Bom dia, Márcia. Seja bem-vinda. O pessoal vai chegando aos pouquinhos. Bom dia, bom dia. Muito obrigado pela presença, pessoal. Estamos a alguns minutos do início da nossa aula. Daqui a pouquinho a gente começa. Você que está chegando agora, já vai se preparando. Pega a sua cadeirinha lá, posiciona. Pega a sua cadeirinha. Oficiais e já inicia. Seja bem-vinda também. Lala, Lala Scioli. Seja bem-vinda, Cíntia. Muito obrigado pela presença de vocês. Nesse comecinho a gente ainda consegue ver quem está chegando. Tizuka, Bruninho. Sejam bem-vindos. Naira também. Seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença aí, pessoal. Pelo prestígio. Pessoal vai chegando aí. Olá, Carla. Bom dia. Obrigado aí pelo prestígio. Obrigado por entrar. Daqui a pouquinho a gente começa. Carla é uma das professoras também. Vocês encontram a Carla aí às terças-feiras, né? É isso aí. Cardoso. Seja bem-vindo. Muito obrigado aí. Pela presença. Muito bom, gente. Estamos aí, ó. Dez horas e um pouco. A gente sempre começa a transmissão um pouquinho antes. Pra você que está assistindo a gente pelo YouTube, sempre tem esse primeiro momento aqui de preparação, recados. A transmissão sempre começa aí. Cinco, três, pras dez. Às dez horas a gente começa já das primeiras orientações e começamos em mais alguns minutos a prática mesmo da atividade. Seja bem-vindo. Olá, Tia Ruth entrando. Seja bem-vinda. Vam, bom dia. Muito bom, pessoal. O pessoal está chegando aí. A gente já vai iniciar. Então, vamos iniciar aí. A Márcia está perguntando se essa live é só ao vivo no YouTube também. Não, no YouTube não é ao vivo. No YouTube ela vai logo depois do final dessa aula, Márcia. Então, a gente vai fazer essa aula aqui até 10h30, mais ou menos, 10h40. Hora que ela acabar, a Carla... A Carla não, desculpa. A Carol também, membro do nosso grupo, já faz o download e lança no YouTube. E a partir daí, então, ela fica disponível no YouTube, tá bom? Por falar nisso, então, já que a Márcia tocou nesse assunto, vamos lembrar a todo mundo que essa aula ao vivo, daqui a pouquinho, logo depois dela, que ela acabar, ela vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, lá no GPFan. Vai lá no YouTube, eu ponho no Google, YouTube, GPFan. Olha lá, GPFan, ok? Vai lá, todas as aulas, desde a primeira até a de hoje, que daqui a pouquinho vai estar lá. Estão disponíveis para você assistir a hora que quiser, aonde quiser, e poder fazer aí a sua atividade física, ok? Daqui a pouquinho, a gente já está iniciando aí a aula ao vivo. E aí, eu peço, então, para que você que vai fazer a aula, vai acompanhar a aula, se prepare com uma cadeira, está aqui atrás a minha, estou sentadinho aqui no chão. Se prepare, pega a sua aguinha, deixa a sua aguinha do lado, né? E procure avisar alguém que você está fazendo atividade física. Se você mora sozinho, vai fazer atividade física mesmo assim, procure avisar alguém, manda uma mensagem, avisa que você está entrando em aula agora, em atividade física. Está ok? Se você mora com alguém, pede para ficar por perto, chama aí o neto, o sobrinho, a filha, enfim. Pede para ficar por perto, tá? Porque é claro que a gente não dá atividades de alta intensidade, a ideia não é gerar nenhum tipo de problema, mas é sempre bom ter alguém por perto para dar um apoio, né? Ajudar quando for necessário, algumas posições que a gente, porventura, venha a fazer aí durante a aula. Tudo bem? Então, vai se preparando, vai avisando alguém, vai chamando alguém, Prepara a sua cadeirinha, prepara a sua água, que a gente já já vai começar. E reforço o convite, né? Para você que ainda não segue o nosso canal no YouTube, GPFan, no YouTube, você tem acesso a todas as aulas. E aí é só se inscrever e clicar lá no sininho, que toda vez que tiver aula nova, você vai ser devidamente notificado e não vai perder nenhuma aula. Ok? Bom, pessoal, agora já iniciando aí a nossa atividade mesmo, já está na hora praticamente, hoje a gente vai tentar uma coisa nova, né? A gente vai tentar colocar em alguns momentos da aula uma musiquinha de fundo aí, para a gente acompanhar, fazer um trabalho um pouco mais ritmado, ok? Então, é a primeira vez que a gente está fazendo, a gente fez alguns testes aqui, agora há pouco parece que funcionou, mas vamos testar. Se por acaso a gente tiver um problema, eu já peço desculpas de antemão para vocês. Tudo bem? Sejam bem-vindos aí todos que estão chegando, eu não consegui acompanhar, e agora muito menos porque eu vou me posicionar e aí eu não consigo mais ver as letras miúdas que aparecem aqui, mas no final da aula a gente conversa mais um pouquinho, ok? Vamos lá? Já pegou a tua água, pegou a tua cadeira, avisou alguém que vai fazer a aula e chamou alguém para acompanhar a sua aula? Show! Então, vamos comigo! Muito bom, pessoal! Vamos iniciar então a nossa atividade, tem mais gente chegando. Vamos lá então, meu povo! Vamos começar dando aquela espreguiçada, aquela espreguiçada do gato, espreguiçada do cachorro, sem compromisso, só para acordar. Tira o ombro para trás, relaxa. Muito bom! Lembrando, pessoal, que eu estou com uma cadeira de encosto, ok? Então, procure também uma cadeira de encosto para te dar mais segurança. A minha cadeira não tem braços, se a tua tem braços não tem problema, só que a gente vai tentar fazer a aula sem relaxar o tronco demais, sem se jogar o encosto, a gente vai tentar manter a postura mais ereta, né? O encosto fica aqui por segurança, para descansar um pouquinho de vez em quando. E os braços também a gente usa quando for necessário, na melhor parte da situação, vamos tentar deixar as mãos livres, ok? O ombro numa posição ereta, uma postura bonitinha. E quando cansar, aí dá uma relaxadinha e depois retoma. Tudo bem? Vamos mais uma espreguiçadinha? Vai lá, espreguiça e relaxe. Mais uma vez, espreguiça e relaxe. Um braço só, ó. Vamos subir e dar uma inclinadinha, uma espreguiçadinha com o braço só. E quando ele voltar, puxa gentilmente o teu pescoço para o ladinho, sem forçar, aquela espreguiçadinha do gato. Volta. Põe a mão na cintura. O outro braço. Inspira. Dá uma espreguiçadinha. E dá uma puxadinha de lado. Gentilmente, sem forçar, sem sentir dor, sem sofrimento. Não é para sofrer. Relaxe. Os dois braços de novo lá em cima. Inspira. Entrelaça os dedos e desce a mão lá na nuca. Gentilmente, leva o peixe no peito. Solta. E, ó. Agora fecha o corteiro lá na frente. Segura gentilmente. Subiu. Enche o pulmão. Relaxe o braço. Segure. Entrelaça os dedos aqui na frente do seu peito agora. E gira um pouquinho o seu punho. Solta a munheca. Muito bom. Para o outro lado. Volta. Enrola para um lado e desenrola para o outro. Aí. E com os dedos entrelaçados, ó. Vira a palma da mão lá para frente. Dá mais uma esticadinha para frente. Joga as escápulas para frente. Segura. Inspira. Inspira. E relaxa. Fecha ombros para trás. Ombros para frente. Ombro para trás. Uma vez. Mantenha a postura. E vamos fazer um movimento pequenininho, ó. Lá com o pé. Olha lá meu pé. A pontinha do pé não sai do chão, ok? Ela está sempre no chão. A pontinha do pé só o calcanhar. Uma ponta, um pé depois o outro. E vai alternando. Vamos aquecendo. Mantém esse ritmo. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Só mais oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Os dois pés, ó. Vou fazer uma barquinha. Barquinha. Tira o calcanhar do chão. Põe o calcanhar do chão. E tira a pontinha do pé do chão. Ok? Vamos lá. Calcanhar do chão. Pontinha sai do chão. Calcanhar sai do chão. Pontinha sai do chão. Vamos? Bom. 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 Calcanhar. Pontinha. Calcanhar. Pontinha. Relaxa. Bate o pé do chão. Acorda aí. Muito bom, pessoal. Vamos escolher uma perna. Escolhe qualquer perna. Levanta ela um pouquinho do chão. Tira o pé do chão. E a gente vai girar. Solta o tornozeiro. Vamos acordar o tornozeirinho lá. Gira para dentro. Sete. Oito. Para fora. O mesmo tornozeiro. E guarda a perna. Tira a outra perna do chão. E vamos girar o tornozeiro. Para dentro. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aí. Para fora. A gente enrola. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Bate o pé do chão. Muito bom. Agora a gente vai tirar de novo a primeira perna do chão. E a gente vai fazer um movimento um pouco maior. Não é só com o tornozeiro. A gente vai fazer uma leve rotação, uma pequena rotação com o nosso quadril. Não precisa tirar a coxa do chão, do encosto aqui do assento, tá? Só faz mais um momento, curtinho. Curtinho. Para dentro. Três. Dois. Um. Relaxa um pouco a perna. A mesma perna a gente vai estender. E vamos para fora. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E relaxou. Bate o pé do chão. Se cansa um pouquinho mais, né? Tudo bem. Faz parte. Estamos esquentando. Vamos na outra perna agora. Tira o pé do chão. Ok? E vamos fazer um movimento circular para dentro, tentando movimentar aqui a nossa coxa, tá bom? Ó. Movimento maior. Agora, não é só o tornozelo agora, mas não precisa tirar a coxa do encosto. E oito. Relaxa. E vamos na outra perna. Na outra perna não, perdão. A mesma perna para o outro lado. Desculpa. Estende um pouquinho. Para fora. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aê! Bateu o pé do chão. Bateu a mão na cor. Vamos tentar. Esse fio hoje está cruel. E para terminar o nosso aquecimento, espreguiça. Relaxa. Muito bom, pessoal. Não sei como é que está o tempo aí de onde vocês estão. Aqui em Serocaba está um friozinho, mas está um friozinho gostoso. O céu está azul. Está frio, mas está aquele dia bonito. Eu já conversei com o pessoal antes que está frio para burro em alguns lugares, bem nublado. Então, vamos esquentar direitinho. Bom, bem aquecidos. Vamos começar a fazer um pouquinho de força para a gente iniciar o nosso trabalho. Ok? E hoje a gente vai começar lá e por baixo, pela perna e vai subindo para o braço. Combinado? Estamos juntos? Então, vamos lá, gente. A gente vai começar o nosso exercício com uma caminhada. Uma caminhada. Senta. Ok? Então, senta aí direitinho. Não relaxa muito as suas costas no encosto. E a gente vai andar. Caminhada. Tira o pé do chão. Tira o pé do chão. inteiro. Pé na direita, perna esquerda. Pé na direita, perna esquerda aí para vocês. Então, vamos lá. Tira. 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 Tenta manter o ritmo que seja confortável para você. E vai tirando o pé do chão. Muito bom. Vamos tentar aumentar um pouquinho a altura dessa perna. Vamos lá, hein? Três. Dois. Um. Sobe mais a perna. Um. Dois. Agora nós não estamos mais caminhando. Estamos subindo mais cada. O degrau é alto. Tem que levantar um pouquinho mais a perna. Cada um vai no seu ritmo. Tenta manter sempre o mesmo ritmo. Sobe um pouquinho mais a perna em relação ao primeiro momento que está há. Dois. Ih, rapaz. Essa escada ficou mais íngreme. O degrau ficou mais alto. O que a gente vai fazer? Tentar subir um pouco mais esse joelho. Chega próximo do seu limite. Lembra que não é para ultrapassar o limite, mas sobe a perna. Vai no seu ritmo. Uma perna de cada vez. Bem alto. Sobe o joelhinho. Três. Dois. Um. Diminui a altura do joelho. Pequenininho. Bate o pé no chão. Bate a mão na coxa. E respira. Muito bom. Dá a ajeitadinha na cadeira aí, que esse exercício às vezes vai escorregar. Acertou? Muito bom. Acertou? Joia! A gente vai continuar na perna. E agora a gente vai fazer um exercício que normalmente nas minhas a gente faz lá no final. Hoje a gente vai começar com ele. A gente vai levantar da cadeira. Ok? E sentar novamente. Simples assim. Um ritmo bem confortável. Bem confortável para vocês. Tranquilo? Vamos comigo? Então, três. Dois. Um. Levantou. E sentou. Tranquilo. Sem estresse. Pode usar o encosto? Pode. Se você precisar, pode usar o encosto. Se você precisar, pode apoiar a tua mão na coxa. Se você não precisar de nada, apenas levante como eu fiz aqui agora. Ok? E vamos lá então. A partir de agora, dez vezes. Conta comigo. Três. Dois. Um. Subiu. Um. Desceu. Dois. Desceu. Três. Desceu. Tamo junto? Quatro. Aê. Cinco. Aê. Faltam cinco. Agora, apontada em regressiva. Quatro. Três. Se precisar apoiar, não tem problema. Vou apoiar um pouquinho aqui agora. Dois. Um. Sentou. E bate o pé no chão. Bate a mão na coxa. Agora, aê. Muito bom, pessoal. Deu para esquentar. Não sei vocês aí. Eu já parei de sentir frio aqui do meu lado. Ok? Os próximos exercícios nós faremos em pé. Então, eu vou pedir para que você, calmamente, sem pressa, levante. Agora, para valer. A gente vai aqui do ladinho, ó. Da sua cadeirinha. Pede ajuda aí para a pessoa que está te acompanhando. Vamos colocar a cadeirinha aqui. Você pode ficar atrás da cadeira, tá? Eu mudei a posição para que vocês possam ver. Aí, direitinho. Então, a gente vai apoiar as mãos na cadeira. Ok? Não é para jogar o peso na cadeira. É só para ter um equilíbrio, para não perder o equilíbrio. Pega para o seu companheiro aí, para o seu parceiro de atividade ficar do seu lado, te assessorar. Ok? Porque a gente vai começar a fazer o exercício lá para a panturrilha, né? Para os músculos da parte de trás da perna. Apoiando o encosto. Tentando olhar para frente. A gente vai levantar, ficar na pontinha do pé e voltar. Simples assim. Vamos nessa? Só dez movimentos. Vem comigo. Três. Dois. Um. Subiu. Um. Desceu. Dois. Desceu. Os dois pés ao mesmo tempo. Três. Desceu. Quatro. Desceu. Cinco. Desceu. Sete. Ou seis, né? Sete. Desceu. Oito. Desceu. Nove. A última. Vamos lá. Vem comigo. Dez. Descansa. Como é que a gente vai descansar? Flexionando um pouquinho o joelho, sem tirar o pé do chão. Solta. Relaxa. E agora a gente vai fazer um movimento contrário desse. Nós levantamos o tornozelo, né? Agora, nós tiramos o tornozelo do chão. Agora nós vamos... Perdão. Nós tiramos o calcanhar do chão. Né? Fizemos uma extensão de tornozelo, uma flexão plantar. Agora nós vamos fazer uma dorsiflexão, uma flexão de tornozelo. Nós vamos fazer a remoção ali. A gente vai tirar a pontinha do pé do chão, ó. E ficar apoiado no calcanhar. Tá vendo? Lá no pé, no finalzinho, ó. Mais ou menos quando a gente tá na rua, pisa no presentinho de cachorro, manja. Se a gente anda com a pontinha do pé, é isso que nós fazemos agora. Vamos comigo? Apoia na cadeira, pede ajuda do colega, do filho, do sobrinho que tá aí do lado. E tira a pontinha do pé do chão. Dez vezes. Com calma. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Pisa o pé inteiro no chão e... Dá uma relaxadinha. Muito bom. Então, muito bem. Estamos pra finalizar essa parte aqui da aula que nós faremos em pé. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma atividade onde a gente vai ficar com o pé só no chão. Então, vai exigir equilíbrio. Por isso, se você tem alguma dificuldade nesse movimento, peço que você peça ajuda de alguém que fique do seu lado, te ajude a manter equilíbrio, ok? Não é uma tarefa onde você vai ter que ficar solta. Não. Pelo contrário. Você continua apoiando na cadeira. Mas, nós vamos fazer uma flexão de joelho, ó. Então, os joelhos, eles vão ficar sempre alinhadinhos, ok? Sempre alinhadinho. A gente vai flexionar o joelho levando o pé lá pra trás, ok? Não é pra flexionar o joelho jogando o joelho pra frente. O joelho fica onde tá. Só flexiona, joga o pé lá pra trás. Aí, a gente vai pisar os dois pés no chão, tira uma perna, os dois pés no chão, tira outra perna. Ó, o professor Alô deixou uma dica boa aí, pode fazer de costas pra parede também, ok? A gente vai fazer aqui, ó. Flexiona e estende. Tudo bem? Preparados? Apoiados? Apoiados no sentido de ter alguém aí te ajudando? Vamos lá, então, hein? Três, dois, um. Uma perna de cada vez. Foi. Flexionou. Voltou. Flexionou. Voltou. Flexionou. Voltou. Flexionou. Voltou. Já foram cinco movimentos. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí. Pé inteiro no chão, dá aquela agachadinha. Muito bom, pessoal. Nós fizemos três exercícios aqui pra perna agora em pé, apoiado na cadeira. Você se lembra dos três? Primeiro a gente vai fazer flexão plantar pra parte posterior da perna. Dorsiflexão pra parte anterior da perna. E flexão dos joelhos pros músculos da parte posterior da coxa. E agora nós vamos juntar os três. Vamos junto? Vamos lá. Pra fechar essa parte. Apoia na cadeira. Equilibra. Pé de ajuda. Equilibrou? Então vamos lá. Tente de noção fazer com uma barquinha. Olha lá. Primeiro vai tirar o calcanhar do chão e na sequência já tira a pontinha do pé do chão. Fez uma barquinha com o seu pé. Passa o pé inteiro. Sente o chão. A hora que você passar, estende. E já funciona. Na sequência a gente flexiona uma perna e depois flexiona a outra. Vamos juntar os três exercícios. Fazer a sequência. Tudo bem? Vamos comigo então. Cinco vezes só. Prepara. Tira o tornozelo do chão. Tira o calcanhar do chão. Volta. Tira a pontinha do pé do chão. Volta. Dobra o joelhinho. Flexiona o outro joelhinho. Já foi um. Flexão plantar. Dorsa e flexão. Flexiona o joelhinho. Flexiona o outro joelhinho. Aê. Flexão plantar. Dorsa e flexão. Flexiona o joelhinho. Flexiona o outro joelhinho. Pontinha do pé. Pisou no cocô. Flexiona o joelhinho. Flexiona o joelhinho. E a última vez. Pontinha do pé. Tira a pontinha do pé do chão. E flexiona o joelhinho. Flexiona o outro joelhinho. Pé no chão. Relaxa. Show de bola. Muito bom. Deixa eu voltar aqui para a minha posição original. Que a gente vai voltar aqui a sentar. Na cadeirinha de frente para vocês. Tudo bem? Ah, agora que eu vi, na verdade, melhor aqui. A observação da professora Lu, né? De fazer na parede. Esse não dava, Lu. Porque a gente jogava a perna para trás, né? Quando é para frente, dá. Mas aí você não tem jeito. Porque o joelho flexionava, lançava a perna. Então, não daria para fazer encostado. Tinha que ser mesmo apoiado. De frente para a parede, né? De frente para a parede é possível sim. Mas vamos lá então, pessoal. Vamos descansar um pouco a perna. Ela trabalhou bastante nos últimos minutos. A gente vai agora de braço, ok? Vamos dar uma ativadinha um pouco mais na parte superior. Combinado? Então, eu vou pedir para vocês espreguiçarem. Afastarem aqui os braços lateralmente. E nós vamos fazer o movimento de adução horizontal. Fechar os braços aqui na frente. E abrir. O cotovelo está estendido. Tudo bem? Cortando a nossa. Não estou flexionando o cotovelo. Eu estou mexendo só com o meu ombro. Fecha. E a. Fecha. E a. Adução. E a abdução horizontais aqui do ombro. Vamos embora? Acha o teu ritmo. Não tem pressa. Não precisa fazer exatamente as velocidades que eu estou fazendo, não. Só mais cinco. Vamos embora. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Lá na frente. Puxa. Empurra. Puxa. Empurra. Quando puxar, puxa o cotovelo bem pertinho do tronco. E quando empurrar, empurra com força. Repara que a minha mão está fechada o tempo todo. Vem comigo. Um. Dois. Três. Cinco. Seis. Oito. Nove. Dez. Lá em cima. Relaxa. 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 Você viu que a mão estava bem apertadinha, né? A gente vai fazer muitos exercícios hoje com a mão bem apertadinha. Solta um pouquinho o braço. Show de bola. Muito bom. Descansa. Posiciona os ombros. Deixar a postura retinha. Vamos lá. Tinham falado ali comigo? Falaram não? Vamos seguir então. A gente vai juntar agora, pessoal, esse movimento que a gente fez primeiro. Ok? Com o movimento que a gente fez na sequência de puxar e empurrar, com um novo movimento, que é a flexão do cotovelo aqui na lateral do corpo. Então, eu vou explicar para vocês a sequência. Nós vamos fechar, abrir, depois só o cotovelo, abrir, vai lá para frente de novo, puxa e empurra. É, vai dar um nó aí, né? A ideia é essa mesmo, tá bom? Vamos de novo, com calma, eu vou explicar. Tudo bem? A gente começa aberto. Fecha. Fecha e abre o ombro, depois o cotovelo, fecha e abre, certo? Aí vai lá na frente, puxa e empurra. E aí depois começa de novo. Vamos embora? Vamos comigo? Então vamos juntos. Um, três, dois, um. Primeiro o ombro, fecha, abre. Cotovelo, fecha, abre. Vai lá na frente, mão fechada, puxa e empurra. Aí abre a mão e vamos começar de novo, ok? Abre, ombro, cotovelo, fecha, cotovelo, abre. Fecha, ombro, fecha a mão, puxa e empurra. Aí vamos mais três vezes. Abriu o ombro, flexiona o cotovelo. Estende o cotovelo, fecha lá na frente, fecha a mão, puxa e empurra. Abre a mão e abre os braços. Já foram dois. Vamos comigo. Cotovelo, cotovelo. Ombro, fecha, puxa e empurra. Abre a mão e abre os braços. Só falta uma. Cotovelo, cotovelo. Cotovelo, fecha lá na frente, fecha a mão, puxa e empurra. Abre os braços e relaxa. Gira o ombro para trás. Solta, descansa o braço e acorda a perna. Vamos, vamos. Muito bom, pessoal. Como é que estamos aí? Tudo bem? Está todo mundo comigo? Show de bola. Agora vamos para a nossa última série. Então agora a gente vai tentar fazer o exercício no ritmo da música que eu vou colocar aqui para a gente ir, para nos acompanhar, ok? Vai ser uma série que vai combinar exercícios de perna e exercícios de braço. E na verdade a gente vai entrar numa briga. Nós vamos dar alguns chutes, nós vamos dar alguns socos e aí você pode imaginar quem você quiser na frente para levar esses socos aí. Tudo bem? Vamos comigo? Muito bom. Deixa eu soltar aqui a nossa musiquinha. Eu vou explicando junto com ela. Vou aumentar um pouquinho o som e vocês vão acompanhando. Tudo bem? Vamos lá então. Antes, deixa eu repassar com vocês os nossos movimentos. Que movimentos que nós faremos? Nós faremos o movimento de caminhada. Esse movimento aqui, da caminhada, vai ser sempre um movimento de parada, sempre um momento de descanso que a gente vai ter. Vai ser sempre nesse movimento aqui. Toda vez que eu tiver que dar uma instrução ou uma orientação, a gente vai voltar e não vai parar durante a série inteira. A gente vai estar sempre em movimento, mesmo que o movimento seja só esse. Tudo bem? Quais movimentos farão parte da nossa coreografia, vamos dizer assim? Esse, que é o nosso movimento de base. Ok? O movimento de extensão do joelho alternado, que vai ser o nosso chute. Ok? Também vai ter o movimento de abdução e adução dos quadris, que será o nosso movimento de eu vou chamar aqui de deslocamento lateral, é como se a gente estivesse andando para um lado ou para o outro. Abdução e adução dos quadris. Na perna serão esses três movimentos só. Caminhada, as extensões de joelho, que serão nossos chutes, e as abduções e aduções. Nos braços, a gente vai segurar bem forte aqui. Mas pode apertar mesmo com força, pode apertar, sem dó. Fecha a mão com bastante força. A gente vai deixar a mão aqui na frente, as mãos na altura do queixo. E o cotovelo apontando para baixo. Porque a gente vai fazer um movimento aqui como se estivesse dando um soco ali para a frente. Esse vai ser um dos movimentos que vai nos acompanhar nessa série. O outro movimento que a gente vai fazer é para cima. A gente vai dar socos para cima. Esse é o segundo movimento que a gente vai fazer. E o terceiro movimento, a gente vai bater para os lados, cruzando. A gente vai bater de um lado para o outro. De um lado para o outro. Tudo bem? São esses seis movimentos, então. Da perna, três movimentos, caminhada, chute, abdução e adução. E no braço, a gente vai ter o soco para frente, o soco para cima e o soco para os lados. Tamo junto? Então, vamos lá, porque essa série é a mais contínua. A gente vai demorar um pouquinho para parar. Então, respira fundo, toma sua aguinha e vambora. Vem comigo. Muito bom. Espero que vocês estejam podendo ouvir a música de fundo. Prepara. Dá aquela estreguiçada. Relaxa. E vamos começar caminhando, ok? Movimento de base. Dois. Calma, tranquilo. Tira um pé de cada vez. Sem pressa. Vamos achar o ritmo. Um, dois. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos caminhar de novo. Um, dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Continua caminhando. Mas já vamos preparar o braço. Ó. Fecha bem a mão. Deixa o braço aqui na fibra do seu toque. Com as mãos mais ou menos na altura do queixo, ok? Vem. Legal. Vem caminhando. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Para de caminhar um pouquinho e bate. Lá na três. Tenta o chão, risco. Isso aí. Se conseguir fazer o movimento rápido, ótimo. Se não, vai no ritmo que você puder. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Descanso. Braço. Olha a caminha. E vamos chutar. Estende o joelho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Relaxa a mão. Caminho. Vou bater para o lado agora, hein, pessoal? Vamos lá. Continua caminhando. Prepara o braço. E a gente vai bater para o lado. O pé vai apoiar no chão. Não mexe mais a perna. E vamos bater para o ladinho aqui, tá bom? Vem comigo. Três. Dois. Um. Força. Um. Dois. Conseguem nesse ritmo que eu estou fazendo? Ótimo. Se você não consegue, ó. Reduz o ritmo, ó. Um. Dois. Tem problema. Três. Vamos, ó. Preparadinho agora. Equilibra bem. Vou aumentar um pouquinho a velocidade. Se você puder, vem comigo. E é para acabar agora, hein? Vamos lá. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Relaxa o braço e volta a caminhar. Muito bem. Tamo junto. Chuto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Se você não consegue fazer esse ritmo, divide o ritmo. Vamos de novo aqui, ó. Um. Dois. Três. E caminhou. Prepara o braço de nós. Porque a gente vai bater lá para cima. Ok? Vai caminhando. Braço preparado. Mão bem fechadinha. Aperta bem essa mão. Três. Dois. Um. Para o pé e vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Continua. Vamos embora. Três. Dois. Um. Relaxou e caminhou. Muito bom, pessoal. Agora que a gente já entendeu todos os movimentos, a gente vai terminar fazendo uma série rapidinha, mas com todo mundo junto. Todos os movimentos meio que misturados. Você vai ter que me acompanhar rápido aí e lembrar dos movimentos. Preparado? Continua caminhando. Não parei de caminhar. Continua. Vamos lá. Vai caminhando. Acha o ritmo. Respira. Prepara as mãos. Chumambo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Caminhou. Bateu para frente. Três. Dois. Um. Lá para frente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Caminhou. Vamos bater lá para cima. Três. Dois. Um. Apoie o pé. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Três. E... Deu. Caminhou. Vamos bater para o lado. Apoie o pé. Três. Dois. Um. Foi. Um. Dois. Três. Se estiver muito rápido, faz a metade do tempo. Vamos dobro do tempo. E... Relaxa. Caminhou para o lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito. E... Bateu o pé no chão. Voltou a caminhar. Relaxa. Respira. Gira o ombro para trás. Vamos começar a voltar. Calma. Vai caminhando e ó. Girando o ombro para trás. Respira. Bem profundamente. Vem profundamente. Bem profundamente. Respira. E agora vamos começar a nossa finalização. Vai diminuindo a velocidade da perna. Apoia o pé no chão. Só fica no ombro. Devagar. Leva o braço lá para cima. E... Sigo. Vamos repetir o começo. Sobe o braço só. Aquela espreguiçadinha de leve. E pescocinho para o lado. Trocou. O outro lado. Espreguiçadinha de leve. Sobe o braço. Gentilmente. Traz o pescoço. Lá em cima. Inspira. Gentilmente. Vamos na nuca. Queixo no peito. Respira. Relaxa. Mãos na coxa. Ou no encosto. Tira uma perna do chão. Faz pé de bailarina. Dá aquele espreguiçado. Imagina que tem alguém puxando a perna lá para frente. A outra Apoia bem os pés do chão Braço novamente lá para frente Vai descendo até o braço Fica na frente do meio Estica lá para frente Estreguiça para cima Vamos dar uma torcidinha de leve A gente troca um pouquinho o lado O outro lado Fica na explicação da boa A gente me encaixa o ombro E por hoje é só pessoal Muito obrigado Deixa eu me aproximar um pouquinho aqui Muito obrigado pela presença de vocês Pela participação aí Por estar prestigiando nosso projeto Acompanhando nossas aulas Espero que tenham gostado da aula de hoje Peço desculpas aí pelos Probleminhas que a gente teve em relação A experimentação aí com a música Via online E espero vocês Nas próximas aulas Lembrando que toda terça, quinta e sexta Às 10 horas da manhã Transmissões ao vivo aqui pelo nosso canal No Instagram E logo depois que acaba a aula Essas aulas vão lá para o nosso canal GPFan No Youtube Onde você pode assistir A qualquer hora De qualquer lugar Ok? Vai lá no Youtube depois Se inscreve no canal Clica no sininho Para receber as notificações E acompanhe as nossas aulas Muito obrigado Espero que tenham gostado Fico à disposição de vocês E a gente se vê na próxima Tchau, tchau! Tchau!